Gosta de fazer os dias Gosta novinha que tá na volada Gosta de fazer os dias Você tá no cima da piroca 24 horas por dia Hoje é decada, você é uma amiga Gosta novinha que tá na volada Gosta de fazer os dias Você tá no cima da piroca 24 horas por dia Hoje é decada, você é uma amiga Viva, 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 viva Hoje é decada, você é uma amiga Gosta novinha que tá na volada Gosta novinha que tá na volada Gosta novinha que tá novinha Viva, 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 v Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri